A biometria não será exigida nas eleições de outubro deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a prorrogação da resolução que permitiu eleitores sem biometria a votar em 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Como é um procedimento que precisa ser feito presencialmente, foi suspenso como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. E como a pandemia não acabou, ainda não tem data para que volte a ser exigido. As eleições gerais no Brasil em 2022 estão agendadas para o dia 2 de outubro em primeiro turno e 30 de outubro em segundo turno, onde houver. Nesses dias, serão eleitos o presidente da República e também o Congresso Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral estima que o Brasil terá neste ano 148 milhões de eleitores nas eleições, o que coloca o país como a segunda maior democracia do hemisfério ocidental e uma das maiores do mundo. O voto no Brasil é permitido a cidadãos maiores de 16 anos e obrigatório entre 18 e 70 anos. Aqueles que não votarem nessa eleição e depois não apresentarem uma justificativa aceitável, como estar ausente do seu lugar de votação nesse momento, deve pagar uma multa de R$ 3,51. Nós conversamos agora com Evaldo Moreira, assistente da repartição do Fórum Eleitoral aqui de Capitão Leone das Marques, para entendermos melhor sobre esta decisão do TSE em liberar os eleitores sem a biometria a votarem nessas eleições. Boa tarde, Roberto. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Agradecemos mais uma vez o espaço cedido para a Justiça Eleitoral estar trazendo alguns esclarecimentos para os nossos eleitores, informações que são importantes, principalmente neste ano em que teremos as eleições gerais para presidente, governadores e também deputados e senadores. O TSE resolveu replicar uma situação que já tinha ocorrido em 2020, na qual, por conta da pandemia, eles tinham determinado a suspensão dos efeitos do cancelamento das inscrições eleitorais dos eleitores que não tinham feito a revisão dos seus dados com coleta de dados biométricos. Então, foram alguns anos em que várias zonas eleitorais vinham fazendo essas revisões eleitorais com a coleta de dados biométricos e os eleitores que não se submetiam a essa revisão tinham os títulos cancelados. Houve o cancelamento dessas inscrições eleitorais, inclusive na nossa zona eleitoral também, e mais com o advento da pandemia, o TSE lá em 2020 já tinha resolvido fazer essa suspensão e tornar regular novamente, de forma provisória, essas inscrições eleitorais. Então, todos os eleitores na época, lá em 2020, que estavam com o título cancelado, os títulos foram regularizados apenas para que pudessem votar nas eleições, mesmo sem terem feito essa regularização. Então, da mesma forma que foi feito, até como forma de dar o mesmo tratamento, ainda porque ainda persiste, de certa forma, a Covid-19 ainda persiste, e o TSE resolveu refazer novamente essa resolução também para as eleições de 2022. Então, aqueles eleitores que ainda não regularizaram as suas inscrições eleitorais por conta desse cancelamento de ter faltado a revisão de dados eleitorais com coleta biométrica, eles terão os títulos novamente regularizados, somente até a eleição de 2022, e na sequência os títulos serão novamente cancelados. Então, não é bem o caso de todos os eleitores que não têm coleta biométrica, mas sim dos eleitores que estão com o título cancelado por não terem se submetido à revisão de dados com a coleta de dados biométricos. Há alguma situação particular lá em que o eleitor não tem a coleta de dados biométricos e já está regular, mas são situações específicas. A maioria realmente se enquadra nessa situação de não ter feito a revisão, estava com o título regular, porém agora o TSE determinou que elas voltem a ficar regular apenas para a eleição e na sequência serão novamente canceladas. Evaldo fala ainda sobre os jovens que não emitiram seus títulos de eleitores, que fiquem atentos ao prazo final, o qual ocorre no dia 4 de maio, para não perderem assim a chance de votar neste ano. Em relação aos jovens, o prazo final para eles fazerem a sua primeira via do título eleitoral é no dia 4 de maio do próximo mês, então estamos bem próximos já do final do prazo e inclusive a gente pede que os jovens que ainda não fizeram seu título não deixem para fazer na última hora. Os jovens que não têm 18 anos completos, eles não terão 18 anos completos na data da eleição, eles não são obrigados ainda a fazer o título nem a votar, mas eles já podem tirar, desde que na data da eleição já tenham 16 anos. Então todo aquele jovem que antes da eleição já estará com 16 anos completos, que a eleição é no primeiro domingo do mês de outubro, ele já está apto a fazer o seu título eleitoral e não depende inclusive nem de anuência dos seus responsáveis legais, ele pode estar fazendo isso tudo sozinho. Então inclusive é uma campanha, toda eleição é uma campanha do TSE que fomenta que os jovens já comecem, desde cedo, a partir dos 16 anos eles já se envolvam nessa seara democrática e em que se concretiza ali no momento do voto. Então é muito importante que desde cedo os jovens já iniciem isso e tomem essa conscientização da importância de estarem votando e escolhendo os seus governantes, as autoridades que estarão nos representando, tanto no Congresso como no Governo do Estado e também na Presidência. E reforça ainda sobre o público em geral sobre a situação para estarem aptos a votarem neste ano. O prazo final do dia 4 de maio não é somente para os jovens, mas para todos os eleitores que desejam fazer alguma correção em seu cadastro, seja por transferência de algum município para outro, correção de algum dado cadastral, ou eleitores que por qualquer motivo ainda não realizaram a sua primeira via, também devem todos fazê-los até o dia 4 de maio. É o prazo final porque a lei eleitoral define que 150 dias antes das eleições, antes do primeiro turno, o cadastro eleitoral é bloqueado, então não é possível fazer qualquer movimentação nesse período. Então como o prazo já está bem próximo, a gente já comentou anteriormente, a gente pede que na medida do possível esses eleitores que se enquadrem nessa situação já compareçam ao cartório eleitoral para estar regularizando e não deixando para o último dia, que é sempre bem tumultuada. E lembro também que com o advento da pandemia, houve um acréscimo de vários serviços que antes só eram realizados de forma presencial e hoje são feitos também de forma online. Então o eleitor que precisa tirar alguma certidão, mesmo os eleitores que precisam fazer a primeira via do título, uma transferência, uma revisão, conseguem fazer tudo de forma online. Então, ah, perdi meu título, preciso reimprimir, consegue fazer online, então não há necessidade nem de comparecer ao cartório eleitoral para isso. Mas, aqueles que quiserem, iniciamos o nosso atendimento às 12 horas, de segunda a sexta-feira, e o eleitor pode comparecer que faremos o seu atendimento. Com informações, Roberto Munarito. E aí, o spotrito às 12 horas. E aí, o, atendimento às 14 horas,